Olá, bem-vindo ao nosso canal, venho para mais estas notícias da ex-atriz Cecília, da Si, e um triste notícia de atriz famosa que nos deixou quer saber quem é fique até o final e, já peço a todos que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sino de notificação. A ex-atriz Cecília da Si, a Eterna Sandrinha de Por Amor falou sobre os motivos que a fizeram sair do mundo da dramaturgia e embarcar no universo da psicologia. Hoje, iniciei a faculdade sem muita pretensão, apenas queria estudar, disse. A sensação que eu sentia era de ter mergulhado a vida inteira no universo de atriz e queria explorar outra área. Queria conhecer um novo mundo e resolvi fazer psicologia apenas por curiosidade. Aí comecei a me apaixonar, explicou. A ex-atriz garantiu que não sentiu falta, pois não houve uma ruptura brusca entre seu trabalho de atuação com a função de psicóloga. Foi um processo, um desligamento gradual. Quase dez anos depois do seu afastamento da TV, quando fez uma participação em A Vida Alheia, ela confirma que as pessoas a param na rua e a pedem para voltar às novelas e séries. Entendo que é uma demonstração de carinho. As pessoas ficam muito inconformadas. Elas ficam assim. Mas não é possível, relatou. Porém, a psicóloga não se arrepende de ter largado o mundo das artes cênicas para viver profissionalmente como psicóloga. Realmente foi uma decisão muito acertada, acrescentou. Mesmo longe das atuações, ela se sentiu lisonjeada em ver a reprise de seu primeiro trabalho na novela, como Sandrinha, que foi muito marcante na sua vida. Quando a novela foi reprisada, começaram a chover mensagens como você tinha que voltar a fazer novela. Poxa, você era tão talentosa. Sinto sua falta na telinha. Entendo que são demonstrações de carinho. Não quero ser indelicada com quem fala isso. Mas acho que precisamos falar sobre as expectativas que os outros criam para nós. Sou muito mais feliz com o meu trabalho hoje. Na clínica e na internet, sou realizada e orgulhosa. Enxergo com brilho nos olhos meu futuro profissional e tudo o que quero realizar. Uma grande atriz, mas que acabou indo fazer outros trabalhos. Se temos que respeitar a sua decisão, mas que ela poderia voltar a atuar para a alegria de todos. A atriz brasileira Jossara Ginaro, que fez carreira nos Estados Unidos, morreu de câncer aos 48 anos, segundo um comunicado da família. Seu marido escreveu em um post Jossara foi uma esposa incrível, uma mãe, uma artista e uma amiga. Ela tem a alma mais bonita e bondosa e não aceitava um não. Como resposta? Até mesmo nos últimos momentos, ela ainda lutava. Agora ela descansa em paz e vai ser lembrada para sempre, disse ele. A atriz teve seu primeiro papel fixo nos Estados Unidos em um canal hispânico, Telemundo, em 2000 na comédia Viva Vegas. Em 2004, ela começou a atuar na série Judin M, da CBS. Ela participou também das séries R e Passions, na NBC. Em 2013, participou do programa Ishti Los Rai, da Ulu. Uma pena que ela descansa em paz e Deus reconforte o coração de toda a família. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.